Música Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Liu Koffis trazendo um react pesado, sem demora, já cringou Tu ia se inscrever no canal, mais like, mais longe do trabalho E sem demora, traga o sol do moleque aí Liu TH Zin, aí, canal Liu TH Zin Moleque na voz com WSki, aí, Freestyle Columby, aí, pra vocês Freestyle Columby, aí, com WSki, aí, o Sky, aí, com Liu TH Zin Aí, bora ouvir o sol do moleque, então, em 3, 2 e 1 Corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio de cofre E armado até os dentes trazendo a react consciente Se chega uma pronúncia errada, desculpa o papito aqui Mas, bora ouvir os seus moleque Let's get it Ai, pqs Pegou, pegue Então, pega Peque o cast, divide com os mano Torçado doido, lado gasto o tempo Fazho angola, fechando colabo Mano, W blindado, cê sabe Pega, pego cast, vide com os mano Torçado doido, lado gasto o tempo Faz,ığınca, seu angola, fechando colabo Mano, W blindado, cê sabe Tava na hora Fiz amor feat Fando angola preparando o hit Sem gracinha cê não me conhece Canta vitória mas cê não merece Sinta de tensa, clima sombrio Lentaram o peitar mas já partiu Tamo junto, cadê você? Disse tava comigo pra fortalecer Quando tocou o tim, vindo no radinho Só tá do meu lado pedindo meu fim Caro coroa, jogo na mesa Sou cansado, vou ser apenas uma presa Quero essa canção, quero ação Tô buscando um milhão, pego a visão Tamo junto, a riffê é nóis Tô fazendo grana só com minha voz Barulho de tiro Não se esconde, é você que eu miro Olha o tempo, corre atrás Já falei, almejo a paz Pego o festefeet com os mano Toto o salário, gasto tudo em pano Pra trás do Angola, fechino, colabino Mano, W, nada cê sabe Ouça, eu sou o demônio por cima do bitch 10 mil loura, eu sou pra ter essa porra do feed Entro nessa shit mesmo sem convite Usou tanto roupa, aperta a liga, fiz um upgrade É nigga, sou extraordinário Entro nessa vibe pra ser milionário Já gasto 10 mil só com meu salário Mas isso só faz parte do meu questionário Tu mostro o face, mas sou famozinho Olha no beck, fumo meu beckzinho Sabe que eu scrap, já trap like shit Nigga sabe o double-step, tá pato em si É pato em Angola, mas chego em Brasil Nigga já sabe o que o double-per-real Eu sou mais quê que a tempo, eu probio Não vou bolando essas mina que estrago Um ódio like Fungi, 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 fungi Nigga elas querem espregar o meu flow Na minha beck isso vejo mais pro O reche querem desvelar o meu foco Mas não Batendo, nasce, fazendo, nasce Dois mime, libe quem na boca, they see we Mano, eu sou faste, trappin' amassi E está aí seus variados Moleque, leu THZ Aí com Double Ski Ou Double Sky Aí freestyle Colômbia Aí moleque de Angola Aí gostei do feat Gostei do feat Junção do Brasil aí com Angola Gostei demais aí Desse beat, essa variação Do trap com funk, do funk com trap aí Gostei demais a rítmica Gostei demais aí do letrado Flow, melodia Moleque, vibe e energia Beat, qualidade Do começo ao fim Instrumental, vocal Tudo insano demais E essa tipografia, essa capinha Também está, é insana Qualidade do começo ao fim Gostou dos outros moleque Já clima, gostei Se inscreve Quanto mais gente Mais like Mais longe do trabalho Vocês vão Galera, e ajude a divulgar o canal Compartilhe na rede Sociais de vocês Porque quanto mais gente Vê Mais like Que a galera curtir Mais O youtuber Tem que estar gostando do trabalho E vai mandar pra geral Pra geral Ver o trabalho de vocês Fiquem Deus com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau